Música Galera, tive que apertar aqui o... Tá cortando um pouco o vídeo porque alguém bateu aqui na porta Foi atender, mas estamos continuando aí, ó A música já tá acabando Vamos dar breve, ela vai estar indo pra próxima Música Música E ela vai estar indo pra próxima Que eu deixei automático Mas o bicho é bruto, hein Música Essa daqui é monstro, hein É um trap arábico Música 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 Essa é muito subgrave, pra ele Eu gosto de deixar no arábico Tem bastante subgrave Música 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 Deixa no 85, pra não forçar tanto também Música Até mesmo porque Uma hora pica Música Música Essa aqui tem subgrave Música Representa, hein Música 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 Opa, calma, essa daqui ela é basboste, né, tem um grau um pouquinho mais, parece que é alterado, né, mas vamos que vamos, essa aqui também eu achei legal essa música. Começou em 85. Tem música que você vê que tá aquela gritaria e os médios não excursionam muito, e tem outras músicas que o médio já se destaca mais excursionando, mais que as pancadas, né. Gravão! Dá até um mal-estar, mano, a pancada vem no peito, olha, olha que porra! É muito forte! Já começou a sair um cheirinho aqui de resina, mas também, né, a música que o grave é alterado, provavelmente tem onda quadrada, isso ferra com o aparelho, né. Vamos deixar aqui nos 50. Mas não vamos desistir não, vamos continuar com as músicas aí. Tá bem fraquinho o cheiro, mas chegou a sair, entendeu? Aí como eu não quero zoar com a palante, né. Onda quadrada é foda, hein. E aí E aí E aí . . . Ok Música Mais uma música encerrada, não aumentei muito, porque realmente o alto-volante ia para o galeréu se tivesse continuado, o cheiro de resina é muito forte, né, e é risco de perca, né, mas vamos para a próxima aí. Comercialzinho chato, hein. Isso que é foda de você não deixar o clipe off, se você deixar o clipe off, por exemplo, se tivesse o clipe acionado, automaticamente o grave ia morrendo, para não acontecer esse tipo de problema, né, de do alto-volante esquentar, sair cheio de resina e tudo mais. Mas com o clipe desabilitado, músicas alteradas, né, com grave bastante forte, fora do normal, né, não tem o alto-volante que aguente, né, ainda mais se a central não estiver protegida. Mas aqui o que acontece? É só você estar de olho, né, você tá tocando aí uma festa, você vai deixar o clipe off, você tem que estar sempre dando uma olhada, para ver se não tá forçando nem nada, entendeu? Mas vamos lá. Esse eu vou deixar no equilíbrio manual. Deixando um 60. Então, essa aqui... O cheiro não chegou a sair, vamos deixar aqui nos setenta, setenta e cinco. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. A vibração da porta. Bora pra próxima música aí. Bom, essa daqui, apesar de ter o grave alterado também, não chegou a sair cheiro não. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pra iniciar a próxima, aumentando aos poucos. Essa daqui é da hora, hein? É da Sartaruga Ninja. Mas é muito louco. Vamos deixar aqui no... Vamos lá ter um grave forte também. Vamos deixar no sessenta e cinco no começo. É mais pra subgrado. Vamos lá. 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 E grita, hein? E grita, hein? Oh, meu Deus! Qu'est-ce que tu es lá? E você? Eu estou falando em mim? Eu estou falando em mim? E aí A parte de mim tudo. 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 Rock é de verdade, não é conversa, deixa o olho de lado Caralho, pode dizer que eu sempre fui E sempre serei o cara que você quer ser Assume porra Viu só o tanto de volta? Mas é isso aí galera, só Só mais esse vídeo aí, domingão Ah sim, se você quer detonar seus alto-falantes Coloca essas músicas aí, deixa no máximo aí que você vai ver Tem muita distorção essas músicas de automotivo Acabou zoando o alto-falante Você deixa no volume máximo, você pensa que é gravão Que a música é normal, mas não É alteração pura de onda quadrada Coloca mais essa aqui pra nós O que faz assim? Equipe insanos, nova era É, é isso, assim que o rachador faz Ei, você é o rachador Eu tô te chamando pro rachar E você só correndo Os seus alto-falantes Não aguentem tá vendendo O aleta tá chiando E o palante distorcendo Não consegue me abafar Por isso que tá correndo Quebra o seu som Quebra o seu som Rebota fogo nas caixas Meu som é de elite Eu sou o terror dos rachas A gente tá demais Quando toca para todo Produzido de verdade É o DJ Rocha Teve tudo Aqui é só pressão Eu sou o botã-terror Pesquisando Sou a média Quem é o tal do rachador Eu sou toca-terror Eu sou toca-terror Prazer, eu me apresento Eu sou famoso rachador Eu sou toca-terror Eu sou toca-terror Prazer, eu me apresento Eu sou famoso rachador Grave psicopata Sou o terror dos rachados Os encontros de som É meu grave que destaca Você só tem tamanho E só tem quantidade Isso é uma vergonha Hoje eu tomo Você pode até tocar Onde é o tal do rachador 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 Tudo passando a perdoa, você já tá confuso E quando meu pé me bate, o seu som tem parafuso Eu tô te chamando pro rachar, e você se acorrendo Os seus alto-falantes não aguentam e tá perdendo Com a letra tá chiando, me falam te distorcendo Não conseguem me abafar, por isso que tá correndo Quebra o seu som, e bota fogo nas caixas Meu som é de elite, eu sou o terror dos rachar Meu som é de elite, eu sou o terror dos rachar Você é um rachador É isso aí galera, beleza? Se você pode, tá deixando o like Se inscrever no canal, agradecendo, viu? Falou! Fui!